Edson Souza, o Vanderlei Paiva vem com 1, Gilson, 2, Dedê, 3, Jean, 4, Dezinhos, 6, Vicente, 5, Dedê, 7, Danilo Portugal, 8, Tinga, 10, Fabiano Gadeira, e no ataque, 9, Evando e 11, Danilo Neco, essa é a macaca. Vamos aproveitar então para conferir o banco, 12, Giovanni, 13, Marrom, 14, William Favone, 15, Nenê, 16, André, 17, Lins e 18, o veteraníssimo que vai chegando agora no banco, Finase. A escalação do time de São Januário, a escalação do Vasco da Gama, técnico Dorival Júnior, 1, Fernando Pras, 2, Paulo Sérgio, 3, Jean, 4, Fernando e 42, Pará, 5, Amaral, 6, Newton, 8, Fumagale, 19, Carlos Alberto, 21, Aloísio e 11, Rodrigo Pimpão. O time da Cruz de Malta tem no banco, 50, o goleiro Thiago, 28, Wilson, 46, Hernani, 16, Matheus, 35, Alain, 9, Elton e 39, Adriano. O trio de arbitragem está aí inteiro no seu vídeo, é Paranaense, o árbitro Edivaldo Elias da Silva, auxiliar número 1, Gilson Beito, Coutinho e auxiliar número 2, Ivan Carlos Borre. Tudo pronto? Eduardo? Vai começar o jogo aqui, Carlos Ferreira? Vamos rapidamente ouvir aqui, Dorival Júnior. De vitórias, são alterações normais, naturais, o Aloísio em razão do Elton está muito tempo parado, o Pimpão entrando na vaga do Adriano e o Fernando retornando à posição que era dele, foi titular durante todo o Campeonato Carioca até o momento em que teve uma lesão. Eu acho que a equipe está bem preparada, está consciente, sabe que teremos e enfrentaremos dificuldades aqui dentro, mas eu acho que é um momento de definição, de decisão, de competição e o Vasco tem que fazer a sua parte, procurar jogar com tranquilidade. Obrigado Dorival, Eduardo. Vai começar o jogo, está tudo pronto aqui no Moisés Lucarelli, vai autorizar o Edivaldo Elias da Silva. Rola a bola, começa! Ponte Preta e Vasco da Gama no Moisés Lucarelli. Carlos Alberto faz a abertura na direita com o Paulo Sérgio, toca em mais à frente, Fumagalli. É aqui ele mesmo, Fumagalli que está emprestado pelo Esporte, não vinha sendo aproveitado pelo time de Recife e foi emprestado para o Vasco da Gama, fica até o final deste ano. Lateral já cobrado, Vicente. Briga lá pelo meio, Carlos Alberto. E o árbitro está parando e marcando a falta. Volta para o Vasco, são os primeiros movimentos de Ponte Preta e Vasco da Gama no Moisés Lucarelli. Movimento o Paulo Sérgio, já buscava o Aloysio, corta o dedo. Recomeça aqui atrás então o Fernando. Aí o Jean. Toca a bola aqui atrás do Vasco. Pará fez o passe mais à frente. Aí apareceu o Dedé, que está substituindo hoje o Edilson, que está suspenso. Jean já movimenta. Buscando mais à frente o Danilo Neco. Ele não teve o domínio. E é só tiro de meta para o Fernando Pras. É bom ressaltar para você que está chegando agora. O Vasco vem para essa partida buscando permanecer na liderança. Um empate hoje aqui faz com que o Vasco continue na liderança da Série B, que está bem disputada nesta temporada de 2009. Olha o Danilo Neco lá na direita. Se manda a ponte. Bom corte. Fez o toque para trás. Corta o Fernando. Tenta a resposta o Vasco. Lá na esquerda com o Pará. Carlos Alberto. Bom domínio do Carlos Alberto. Vai carregando. Boa abertura com o Pimpão. Lá na esquerda se manda o Vasco. O toque atrás. Tem até a chance para a batida. Ela desviou na zaga e ficou fácil para o Gilson. Mas o jogo começa aberto. Aqui no Moisés Lucarelli. Num bom público nesta tarde em Campinas. Danilo Neco. Escapou bem lá pela direita. Tem no meio o Evandro pedindo bola. Antecipa o Fernando e faz o corte. Tenta ir para a pressão a macaca nesse início de partida. Vicente. Danilo Neco. O árbitro mandou seguir. A bola vai sobrando com o Gadelha. Cortou na hora Gal Amaral. Jogadores da ponte ficaram pedindo a marcação de uma falta. O Vasco deu uma bobeada. E o Amaral cortou na hora H. Porque o Gadelha ia ficando na cara do gol. É escanteio para a macaca. Três minutos desse primeiro tempo. Zero ponte e zero Vasco. Escanteio cobrado. Faz o corte aqui atrás do Aloysio. O Gian já recoloca a macaca de novo no campo de ataque. Gadelha. Vem o cruzamento. Corta o Fernando. Vai para a pressão a ponte preta nesse início de partida. E o Fernando já olhou para trás. Começou a conversar com a zaga. Quase que ele trombou com o Pará nesse lance. Escanteio cobrado. Corta mais uma vez o Fernando. Recomeça o Dedê. Aí o Tinga. Gian. Dedê, que era o último homem. Passe errado. Domina de novo então aqui na direita o Paulo Sérgio. Com a Gale. Carlos Alberto. E o Tinga recomeça. Bom, Sérgio. Quase cinco desse primeiro tempo. De zero para a ponte. Zero para o Vasco. Bem, Edu. A ponte preta faz o jogo certo. Desce para fazer a pressão. Mas a sua equipe desce em bloco. Não dando espaço para o contra-ataque do Vasco. Dedê. Agora está. Está bem fechado o Vasco. Então a ponte vai tentando a tabela. Danilo Neco foi para o chão. Torcida ameaçou. Reclamar com o Aptro. Mas o Fernando Pras já ficou com ela. Eduardo. Oi, Edson. O técnico Wanderlei Pava mexeu no time da ponte. Do time que vinha jogando. Daqui a pouco é completo. Porque o Evandro está com ela. Escapando de novo lá pela direita. Danilo Neco. Que vai dando muito trabalho para a zaga do Vasco. Foi na jogada individual o Danilo. E mais uma vez o Fernando cortou. Lateral para a ponte. Danilo Neco tentou a jogada individual. E o Vasco retoma. Completando então, Eduardo. Essa semana houve um protesto muito forte. Espera aí. Deixa eu ver a macaca. Olha o Evandro. Ele não teve o domínio. Chega o Fernando Pras. Fala, Edson. É só eu falar que a ponte ataca. Essa semana houve um protesto muito forte. De torcedores da ponte preta. Pela terceira vez. Vieram aqui e pressionaram os jogadores. Dentre eles o Gadelha. O Gadelha foi um jogador muito cobrado. Inclusive está jogando muito. Está correndo muito hoje. Dizendo que ia mostrar dentro de campo. Que ele não tem medo. E que ele não teve chances. Nesse time da ponte preta. E o Wanderlei Pava promoveu. Cinco alterações no time que vinha jogando. Esse, o Wanderlei Pava já é. O quinto técnico. A ponte preta já teve quatro técnicos esse ano. O Wanderlei Pava é o interino. Mas é o quinto técnico. Aí o Jean. Lá na esquerda com o Pará. Só para completar essa história de técnico. O último técnico vencedor aqui. Foi o Sérgio Guedes. Ele foi vice-campeão com a ponte preta em 2008. Decisão com o Palmeiras. E uma ala da torcida pede a volta do Sérgio Guedes. Tem até faixa aqui no estádio. É, e já tem uma faixa. Dizendo volta Sérgio Guedes. É um dos nomes ventilados. É claro que nesse momento muita especulação. Até porque, como o Edson já destacou, quatro treinadores só nesse ano. O Wanderlei Pava seria o quinto de forma interina. Só repassando para vocês. Começou com o Sérgio Soares. Depois o Marco Aurélio. Ficou até o início da Série B pintado. Márcio Bittencourt ficou apenas sete jogos. E agora o Wanderlei Pava está assumindo hoje de forma interina. Mas ele já disse, né Edson, que ele não quer permanecer. Ele não quer ficar. Mesmo porque já é a terceira vez que ele assume o time da ponte. E disse que agora quer investir na técnica. Quer investir agora na carreira de Cartola. Aí o Rodrigo Pimpão na jogada individual. E o Vicente faz o corte. Fernando complementa aqui atrás. Tinga, bobeou o Tinga. Retoma o Vasco. Pimpão. Fez bem o cruzamento. Olha o tiro do Pará. Quase que o Vasco abre o placar aqui no Moisés Lucarelli. Pegou em cheio na bola o Pará. Belo cruzamento do Pimpão. E quase que o Vasco faz um a zero. Aqui em Campinas. Sérgio pegou bem na bola o Pará, hein. A ponte tem que tomar cuidado com esses contratados. Se não descer marcando, quando não tem a posse de bola, pode proporcionar ao Vasco a chegada de um jogador surpresa de trás, que bateu em gol aí. Se ele pega melhor na bola, fica difícil a defesa do goleiro justo. Eduardo. Diga, Ferreira. O zagueiro Wilson, que hoje está no banco de reservas, foi barrado pelo técnico Dorival Júnior e quem substitui é o Fernando. O Fernando teve seguidas contusões musculares, ficou muito tempo fora da equipe. O último jogo que ele entrou como titular foi no dia 31 de março. Até por isso, este é apenas o terceiro jogo dele nessa Série B. E o Dorival Júnior, que ficou... Deixa eu só ver esse ataque da ponte. Já completo com o Ferreira. Dominou o Newton, fez o toque no meio com o Amaral. O Dorival Júnior, que ficou com uma dúvida, permaneceu com essa dúvida durante praticamente a semana inteira, logo depois que o Robinho foi vetado, né Ferreira, entre a volta do Elton, que tinha sofrido um pisão no pé, ou então o retorno do Aloysio, que também ficou um tempo parado. Ele não queria colocar os dois juntos, ou seja, ele tinha garantido já a escalação do pimpão. Exatamente. O Elton é o artilheiro. Olha o ataque. Aloysio fez o toque pelo meio e saiu bem o Jean. Vicente. Bobiô perdeu. Retoma o Vasco com o Paulo Sérgio. E ele está pedindo para o time chegar. Que é o Vasco mais à frente, o Paulo Sérgio. Aí o Newton. Lá na esquerda, bem aberto, o Pará. Se movimenta aqui pelo meio, o Carlos Alberto. Aloysio. Tentou a tabelinha. Não deu certo. Complementa a Ferreira. O técnico Dorival Júnior, ele gosta de um ataque formado com um homem de referência na área e também um jogador mais velocista, como é a característica do Rodrigo Pimpão. Como o Elton ainda sente um pouco de dores, está bem. Mas ainda sente um pouco de dor, ele preferiu poupar o Elton, que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B. E também na temporada, com 24 gols ao todo, em 2009, ele preferiu poupar o jogador, deixar ele no banco e escalar o Aloysio, que vem crescendo de produção. Recomeça aqui atrás o Vasco. Fernando com o Paulo Sérgio. Quando o Ferreira dizia, completava a informação, teve um cartão amarelo lá no meio, já já a gente vai confirmar. E foi por reclamação. Para o jogador do Vasco. E o outro mandou seguir mais uma vez. Aí a torcida já pega um pouco mais no pé dele. Se manda o Vasco. O árbitro não deu o jogo perigoso, ficou reclamando a ponte preta, o Aloysio foi para o rebote e a ponte retoma. Confirmando o cartão amarelo para Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão então toma o cartão amarelo. Ferreira, depois você só confirma aqui para mim, porque na minha escalação o Pimpão estava com a 11, ele está com a 9, é isso? Na escalação que foi passada pelo Vasco da Gama, ele está com a 11, e eu aqui meio de longe, mas estou confirmando, ele está sim com a camisa 11. O 9 é o Elton, a numeração no Vasco é fixa, Eduardo. Por isso que eu estou estranhando, mas me parece realmente que o Pimpão está com a 9. Mas a gente vai confirmar já já. Até por isso que eu hesitei na hora do cartão amarelo, achei até que tivesse sido para o Fumagalli. Mas ele está aqui agora ao lado do Vicente, ele está realmente com a 9. Está tudo certo então, o Pimpão está com a 9, e depois a gente confirma se o Elton realmente está com a 11 no banco de reservas do Vasco, o Ferreira vai ver e já já traz a informação. Aqui atrás afasta o Fernando Pras. Sobe de cabeça o dedo, aí o Tinga. O árbitro deu a falta, o Vasco estava saindo para a jogada, mas o árbitro já tinha parado e marcado a falta em cima do Tinga. Fica meio truncado neste momento, Ponte Preta e Vasco aqui em Campinas. Confirmando, o Rodrigo Pimpão está com a camisa 11 e o Elton no banco com a 9. A numeração do Vasco no ano todo é fixa. Ok. Cobrança de falta do Gadelha, passou por todo mundo na trave. Pega o rebote, aponte e afasta o Amaral. Que lance estranho, pareceu que o Fernando Pras tentou fazer um golpe de vista. Vamos lá. Gadelha, bom toque com o Danilo Neco. E é escanteio para a ponte. Você está revendo como a bola explodiu naquela cobrança de falta do Gadelha, a bola explodiu na trave do Fernando Pras. Está aí inteiro no seu vídeo o Fabiano Gadelha. Experiente Gadelha. Escanteio cobrado, bem fechado, corta o Pras. Pega o rebote, o Vasco. E afalta em cima do Pará. E está parado o jogo e saiu o cartão amarelo. Parutinga. Parutinga. Por ter matado o contra-ataque do Vasco. Eduardo, e o Gadelha é um sonho antigo da ponte preta. Já há três ou quatro anos que a diretoria tenta trazer esse atleta. Conseguiu trazer essa semana, mas ele sofreu uma pressão dura aí da torcida durante a semana e hoje volta como titular da equipe da ponte. Recomeça. Aqui atrás o Vasco. Amaral. Fernando. Eduardo. Gira o jogo. Diga, Ferreira. Confirmando então o cartão amarelo do Rodrigo Pimpão. Ele está suspenso, não participa do jogo, do próximo jogo do Vasco, contra a equipe do Vila Nova. Mas aí o Vasco já deve ter de volta o Elton. Então não preocupa tanto para o Dorival Júnior. É ruim para o Pimpão, que ele dizia essa semana que ele pretendia agarrar essa chance, se firmar na equipe, toma um cartão amarelo logo no início do jogo, já fica com a situação comprometida. E o Dorival Júnior disse que pode escalar Elton e Aloysio no mesmo ataque. Olha o Pará se mandando aqui na esquerda. Faz o corte o Jean. Quase 16 desse primeiro tempo, de zero para a ponte preta, zero para o Vasco. Na 29ª rodada do Brasileiro da Série B. Pará movimenta com Fumagalli. Newton. Vai arriscar o Newton. Só acompanhou. O Gilson é tiro de meta para a ponte preta. BFC. 100% futebol. Vamos chegando a 17 minutos desse primeiro tempo, de zero para a ponte. Zero para o Vasco em Campinas. Boa jogada individual agora do Carlos Alberto. Se manda mais uma vez lá na esquerda, Pará. Vai se apresentando bem nesse início de jogo, Pará. Tentou o toque mais atrás e a defesa cortou. Carlos Alberto na jogada individual. O Otto poderia até dar a lei da vantagem, mas vai pintar o cartão amarelo. E é para o Jean. Mais um cartão amarelo, já é o terceiro da partida. Jean e Tinga pela ponte e o Pimpão pelo Vasco. Realmente foi nas pernas, você reviu aí o Jean do Carlos Alberto. Orienta lá a defesa do Gilson. Se prepara para a batida. O Paulo Sérgio. Vem o levantamento, o toque de cabeça. Não está valendo nada. Já subiu a bandeira do auxiliar número um aqui, o Gilson Beito Coutinho. Apesar de toda a comemoração do Fernando. Não está valendo nada. Foi marcado o impedimento. Fica na bronca o Carlos Alberto, o Fernando. E assim que a bola parar, a gente vai rever. Agora subiu a bandeira do outro lado, do Ivan Carlos. Bom. Olha lá. Vem o levantamento do Paulo Sérgio. O desvio pelo meio. Tinha um jogador mais à frente que estava impedido. Mas talvez quem tocou de cabeça realmente não estava impedido. Agora tem aquela situação. Se o jogador que estava impedido, o Sérgio tirou proveito dessa vantagem. Ou seja, atrapalhou a ação do goleiro Gilson. Deixa só a gente ver essa cobrança de falta da Ponte Preta. Porque o Fabiano Gadelha já vai se preparando. É sempre perigoso nas cobranças de falta. Bate muito bem na bola o Gadelha. E a gente vai rever com calma esse lance. E aí o Sérgio vai opinar. Autoriza o árbitro. Vem o levantamento do Gadelha. Bem aberto, buscando o Evando. É só tiro de meta para o Vasco. PFC 100% futebol. E o Dorival Júnior está bravo. Gesticulando muito aqui para a arbitragem. Reclamando também com o auxiliar que marcou esse último impedimento aqui do ataque do Vasco. Com o Gilson, Bento e Coutinho. Assim que a bola parar, a gente vai rever esse lance. E aí o Sérgio vai opinar. Aqui o Paulo Sérgio. Faz bem o toque mais à frente. Buscando o Amaral. Ele deixou a bola sair. Foi inteligente o Amaral. É escanteio para o Vasco. Passamos dos 20. 20 minutos desse primeiro tempo. De zero para a ponte. Zero para o Vasco. Mas o Vasco já teve um gol anulado. Faz o levantamento o Paulo Sérgio. E o Álvaro mais uma vez já está marcando uma falta. Lá no centro da área. Ele pegou o empurrão do Fernando. Vamos rever o lance para o Sérgio poder opinar. Tem um jogador do Vasco, como eu tinha dito, Sérgio, que está um pouco mais à frente. Mas não é ele que faz o desvio. Ele não teve a participação no lance, Edu. Pode ser que ele tenha um pouquinho adiantado. Mas não houve uma participação direta dele no lance. Acho que o Bandeira se precipitou. Mas estava em uma posição melhor que a nossa. Agora, no jogo, o Vasco já começa a equilibrar. Depende muito da armação do Carlos Alberto para melhorar as jogadas de ataque da Ponte Preta. Do Vasco da Gama. A Ponte Preta domina um pouco mais. Mas não consegue mais chegar como no início do jogo. Domina o Gadelha. Aí lá na direita o Dedê. Evando. Tem a passagem já do Dedê. A bola vai sobrando aqui no meio com o Tinga. A Ponte reclamou de mais uma falta. Agora pé alto do Evando. Chegou rasgando também o Fernando. E ele deu a falta para a Macaca. Os dois, na verdade, ergueram bastante a perna. E ele optou por marcar a falta para a Ponte Preta. Não pediu barreira não o Fernando Praz. Vai arriscar o Gadelha. Vai direto. Mas cortou as áreas. Foi corajoso agora o Fernando Praz. Mandando abrir. O Tinga está bem aberto aqui na esquerda. Vai carregando pelo meio. Bobeou o Danilo Portugal e perdeu. Carlos Alberto retoma. Erra na saída de bola o Vasco. PFC 100% futebol. Bobeou o Newton na saída de bola. Domino o Tinga. Abertura na direita com o Evando. Fica no chão o Tinga. O Éptro deu a lei da vantagem. Tem a passagem do Dedê. Ele prende. Ainda o Evando. Tentou o cruzamento com o Danilo Neco. Corta aqui atrás o Jean. De Jean para Jean. Tentou. E os jogadores da Ponte Preta aqui no Majestoso Eduardo fazem uma pressão muito grande em cima do árbitro querendo um cartão para o Carlos Alberto na falta que ele fez em cima do Tinga. E agora vai pintar. Está aí em cima da informação do Edson. O juiz esperou o jogo parar e deu o cartão amarelo para o Carlos Alberto. É outro que não participa da partida contra o Vila Nova. Esse já complica um pouco mais para o Dorival Júnior. Aí o Dedê faz o levantamento buscando o Evando. Vai lá em cima o Fernando Pras. Já sai jogando rápido aqui na direita com o Paulo Sérgio. E mais uma falta. O árbitro está marcando a falta agora do Fumagalha. E o Vicente se estranhou com o Fernando. E agora ele vai ter que tomar uma postura um pouco mais firme. porque o jogo começa a esquentar de forma perigosa aqui no Moisés Lucarelli. Agora ele pede calma. Vamos rever. O Fernando dividiu. Chegou dividindo no normal. E na sequência ele acabou se estranhando com o Vicente. E agora tem mais uma reunião lá na marca do pênalti. Entre os jogadores do Vasco. E o seu Edivaldo Elias da Silva. E agora cartão amarelo para o Fernando. A permanecer desta forma, dificilmente vamos terminar com 22 jogadores em campo. Quase 27 desse primeiro tempo. Faz o levantamento o Gadelha. Olha o desvio! Gol! Da ponte preta a Evando! Bela cobrança de falta do Gadelha. Colocou na cabeça do Evando. A zaga do Vasco bobiou. E na marca dos 27 desse primeiro tempo, reveja. A ponte sai na frente do Vasco no Moisés Lucarelli, Sérgio. Essa bola perigosa, bola de lance de bola parada. Hoje no futebol brasileiro, tem uma porcentagem muito grande de gols. Bola parada. A defesa do Vasco, alta, não se posicionou de maneira correta, não interceptou o lance. E qualquer desvio dificulta a vida do goleiro. Este é o sexto gol do Evando. Agora ele é um dos artilheiros da equipe, junto com o Lins, que está no banco de reservas, e o Danilo Neco. Todos eles têm seis gols cada um. Vasco vai tentando a resposta. Du, e você já viu que aqui o juiz anulou o gol do Vasco, também de bola parada. E ele anulou para mim, e na minha maneira de viver aqui, era o gol legal. Falta para o Vasco. O Bandeira já parou e marcou, o impedimento. Pegou mais um impedimento. Aqui o Gilson Peito Coutinho, não estava valendo nada nesse chute do Newton. É só... Tiro de meta para a macaca. BFC, 100% futebol. Corta aqui atrás o Amaral. E é só lateral para o Vasco. E é só lateral para o Vasco. Com o Paulo Sérgio. Domina o Carlos Alberto. Aí o Vicente, os dois se enrolaram, e o Hábrido mandou seguir. Corta o dedo. Lateral mais uma vez para o Vasco. Quase 30 desse primeiro tempo, 1 para a ponte. 0 para o Vasco. Gol do Evando. Carlos Alberto com o Paulo Sérgio. Buscou a tabelinha. E o Gilson Peito Coutinho entendeu que a bola saiu. Então é só tiro de meta para a ponte preta. PFC, 100% futebol. Fica no chão o Fernando. É mais uma falta para o Vasco. Aí o Jean. Lá na esquerda o Pará. Tem no meio o Newton. Carlos Alberto. Vai na jogada individual o Carlos Alberto. O Magalho com o Pará. Se manda na esquerda o Vasco. E cortou o dedo. Retoma o Gadelha. Agora contra-ataque da ponte. Aí o Danilo Neco. Tem pelo meio o Evando. Vai na jogada individual o Neco. Tem mais atrás o Evando. O Gadelha isolou. É só tiro de meta para o Vasco. PFC, 100% futebol. Aluísio fez o toque no meio com o Carlos Alberto. Tentou aqui na direita o Paulo Sérgio, mas interceptou bem o Tinga. Tenta a resposta então a ponte. Paulo Sérgio. Domina o Evando. Está marcada a falta. Falta do Evandro. Do Evando. Em cima do Paulo Sérgio. O Vanderlei Paiva inverteu uma marcação aqui na ponte preta. O Tinga fazia a marcação no Carlos Alberto. Mas como ele já tem cartão amarelo, inverteu a marcação. A marcação agora no 19 do Vasco é feita pelo DEDA. O que mostra a experiência do treinador da portuguesa. Verificou o problema rapidamente, mudou. Cobrança de falta para o Vasco. Paulo Sérgio faz o levantamento. O toque de cabeça só acompanha o Gilson. É tiro de meta. Para a ponte. PFC 100% futebol. Tiro de meta. Para a ponte preta. Quando você está revendo aí o gol do Evando. Nenhuma chance de defesa realmente para o Fernando Prado. A queima a roupa. E é só lateral para a ponte. Quase 33 desse primeiro tempo. De um para a ponte. Zero para o Vasco. Gadelha mais atrás com o DEDA. Danilo Neco. DEDE. Mais atrás o Gadelha. A ponte fica tocando bola. Tentou a virada aqui com o Vicente na esquerda. Corta o Paulo Sérgio. Mas saiu jogando errado. Tinga. Com o Evando. Subiu a bandeira mais uma vez. E está marcado o impedimento. Lá do auxiliar número 2. O Ivan Carlos Bo. Estava um pouquinho à frente, Sérgio? Se precipitou no lance. Agora o que eu estou gostando é do Danilo Neco. Porque ele quando recebe, levanta a cabeça. Procura um jogador melhor colocado. Rola essa bola para trás para quem vem bater. Só que o arremate não tem saído com perfeição. Eduardo. Oi, Ferreira. No lance anterior ficou ali uma discussão entre o Newton e o Paulo Sérgio. O Vasco tentava descer aqui na direita com o Ferreira. O Sérgio vai comentar já já. É porque o Vasco não está conseguindo acertar a marcação. Que era o que o Sérgio estava falando a respeito do Danilo Neco. Vem o cruzamento. E o dedo a corta. Retoma com o Vicente. E aí os jogadores começam a ficar nervosos, irritados. E aí é normal esse bate-boca, né, Sérgio? É porque ele se desmarca. Ele volta para receber o lançamento. Sai da marcação do zagueiro. E vira o corpo rapidamente e parte para cima. Lá, quando ninguém acompanha, é necessário que alguém da ponte acompanhe essa jogada para ser melhor. Essa falta vai levar perigo. Já vai se preparando o Paulo Sérgio. Ajeita a barreira lá o Gilson. Foi só eu falar, o Paulo Sérgio saiu da linha da bola, deixou com o Pará. Se manda lá para a área o Newton, o Fernando, o Jean. Falta perigosa para o Vasco. Na marca dos 35 dessa primeira etapa, tem a chance do empate o Vasco. Vem o levantamento do Pará. E é só tiro de meta para a ponte preta. Nem bateu em gol, nem fez o cruzamento. Ou seja, os dois zagueiros que foram para a área, mas o Amaral, não valeu de nada. Serviço jogado fora, né, Sérgio? É, ali na posição que estava, canhoto, ele pode bater para gol. Ele tinha ângulo suficiente para bater para gol. O Abdo está parando mais de uma vez o jogo. Para bastante a partida. O Edivaldo Elias da Silva. É um estilo de arbitragem, né? Qualquer toquinho para ele é falta. Aí o Amaral. Tem pelo meio o Carlos Alberto. Newton. Fez o toque mais atrás com o Carlos Alberto, meio na fogueira. Já ia chegando o Deda. Foi uma galha. Bom toque de calcanhar. Quase que o Pimpão ia ficar na cara do gol. Tenta a resposta a ponte. Danilo Neco. Se manda lá na direita. Tem pelo meio o Gadelha. Mas ele não passou pela marcação do Amaral. Então vai para a resposta o Vasco. Paulo Sérgio. Fica pedindo bola mais à frente o Aloysio. Carlos Alberto. Está livre, livre lá na esquerda do Pará. O Carlos Alberto vai na jogada individual. O Pará se manda. Ele carrega pelo meio. Tenta a tabela e a falta. Foi bem agora na jogada individual o Carlos Alberto. E o árbitro marcou a falta. E essa é frontal, hein Sérgio? Essa agora você tem que bater direto. É uma bola que favorece quem bate com a perna direita. A barreira tem que ser bem feita. E alguém tem que chegar às vezes no rebote do goleiro. Porque às vezes a bola sai forte e o goleiro não consegue segurar de primeira. Alguém tem que estar ali para colocar para escanteio. Como alguém do Vasco, um atacante do Vasco, tem que chegar para tentar fazer o gol. Cartão amarelo para Danilo Portugal, sete da ponte. Mais um cartão amarelo. O ponte já tem o Danilo Portugal, o Tinga e o Jean. E nos treinos o Fumagalli tem excelente aproveitamento. E é um dos que está lá preparado para a cobrança. Se for o Fumagalli é colocado. Se for o Newton, vem pancada. Quase 38 desse primeiro tempo. De um para a ponte e zero para o Vasco. Autoriza o árbitro. É o Fumagalli que parte em cima da barreira. Bola sobra lá pelo meio com o Aloysio. E a zaga afasta. Lateral para a ponte. É só lateral para a ponte preta. Quase que o Gadelha coloca o Evandro na cara do gol. Cortou bem o Fernando na hora H. Lateral para a ponte. Volta a cantar. O torcedor aqui no Moisés do Carelli. Corta o Jean. Mais um lateral para a ponte. Recebe de passagem o Vicente. A parte do secretário. A primeira noite. A parte do secretário de A nogal deixa. Falta a cobrada rapidinha pelo Vasco Aí o Aloysio Ele não teve o domínio, corta o Dedê Aqui atrás agora se saiu muito bem o Pará Retoma então o Vasco Aloysio E a falta O Vasco está levando sempre vantagem nessa jogada Onde o jogador faz o pivô, Sérgio E aí depois gira, na sequência a ponte vai e mata o lance Toda hora o Vasco está tendo oportunidades É porque os jogadores da defesa da ponte preta Ficam olhando para ver se o colega O seu colega de equipe vai resolver o problema Tem que haver a cobertura Se alguém aproximar mais na cobertura Não acontece isso que aconteceu agora E agora todo mundo saiu e ficou com o Paulo Sérgio Que tem um grande aproveitamento nas cobranças de falta Por isso que já toma todo cuidado lá o Gilson Vem o levantamento do Paulo Sérgio Corta Aqui atrás do Dezinho Retoma o Fumagalli Recoloca o Vasco no campo de ataque Corta o dedo Fica um perto e ganha danado no meio campo E a falta do Gadelha Já trombado o hábito acabou marcando a falta Falta do Gadelha em cima do Pimpão Mais uma falta para o Vasco Eduardo Diga, Ferreira No lance anterior Dorival Júnior virou para o banco de reservas aqui Falou com o preparador físico Toda finta nossa tem uma, duas, três faltas É o que eu estava comentando agora há pouco com o Sérgio A ponte não quer saber Está matando a jogada Mais uma falta para o Vasco Vem o levantamento do Paulo Sérgio O corte do dedo É escanteio para o Vasco Quase 42 Desse primeiro tempo Vamos chegando ao finalzinho da primeira etapa Um para a ponte Gol do Evandro Zero para o Vasco Movimento do Paulo Sérgio Desvio E é mais um Mais um escanteio Para o Vasco É o que está marcando o árbitro Sobre os protestos dos defensores da ponte Mais um escanteio para o Vasco Cobrou mais aberto agora o Paulo Sérgio Gadelha afasta Fica com o rebote o Fumagalli Aqui na direita abertura com o Fernando Tem mais atrás o Paulo Sérgio Quis Rolou Com o pimpão Toca a bola o Vasco Vem o levantamento E a zaga mais uma vez corta E aí o Danilo Neco Ele e o Pará Na jogada individual se manda o Neco Vai apostando o corrido o Danilo Neco Grande jogada do Danilo O toque atrás Quase que ela chega no Evandro Aí o Gadelha Reaproveita a ponte Dedê Vem o levantamento Evandro antes dele corta o Amaral Proposta da ponte é clara né Fica todo mundo recuado e saindo rápido no contra-ataque com o Neco Acontece que alguns jogadores da ponte preta Tá pensando um pouquinho Tá pensando um pouco atrasado do que pensa o Danilo Neco Quando ele recebe É um jogador que sai Como eu tô repetindo Sai pra receber essa jogada Parte pra cima Levanta a cabeça Toca pra trás Só que os outros jogadores não acompanham E quando chegam Chega atrasado Facilitando a retomada de bola da equipe do Vasco Tem que o treinador chegar no intervalo E mostrar O que ele está fazendo E o que tem que fazer O resto do ataque da ponte preta E em cima do comentário do Sérgio Né Ferreira O árbitro chegou pra Uma conversa ao pé do ouvido Com o Donival Júnior Dizendo pra ele que a próxima é rua É isso? Exatamente As palavras dele foram Na próxima vez Você não fala mais Vou te mandar pra rua Aproveitando Dois minutos de acréscimo Vamos portanto Até os 47 Arrisca o Newton É tiro de meta Pra ponte preta Tem motivos pra reclamar O Donival Júnior, Sérgio? Eu acho que não tem Agora Na minha maneira aqui de ver Tem uma diferença Entre o Danilo Nerco E o jogador Aluísio Aluísio é um jogador parado No ataque do Vasco Sai Mas nem sempre consegue Dominar essa bola Pra iniciar uma jogada de ataque Essa tem sido pra mim A grande diferença do jogo Pimpão Toca mais atrás E a bola sobra com o Vicente Tinga Tentou sair na jogada individual O Deda fica com a sobra Levando Tentava virar o jogo Sobra com o Paulo Sérgio Bobiô perdeu Vicente retoma Desce a ponte E a falta Tá difícil Dá três toques na bola E não tem a falta Em Sérgio O hábito precisaria ser Um pouco mais enérgico É Esse campeonato da Série B É o campeonato mais pegado Aí os jogos mostram isso pra gente Nem sempre o jogador tem espaço Pra dominar E armar uma jogada Giana direita com o Dede Passamos dos 45 Vamos até 47 Aqui no Moisés Lucarelli De um pra ponte Zero pro Vasco Newton tem a subida Aqui na direita do Paulo Sérgio Ele recomeça atrás com o Fernando Tem campo e ele vai se mandando Pimpão não teve o domínio Corta o Dezinho E o Vasco fica mais uma vez Com o rebote Carlos Alberto E a falta pra cima dele Se for cartão amarelo Pro Fernando Tá expulso Ah, ele vai dar cartão amarelo Pro Evandro Não, é que o Fernando Tava de passagem O Fernando chegou falando Alguma coisa lá Achei que ele ia dar cartão Levando mais um cartão amarelo Pra ponte Essa levou no grito O Fernando O Fernando chegou lá de passagem Falou com o árbitro Ele foi lá e deu o cartão amarelo Pro Evandro Que ele não ia dar não Vem o levantamento Gilson Bela defesa do Gilson E o Edivaldo Elias da Silva Aproveita e bota ponto Final nesse primeiro tempo De um pra ponte Gol do Evandro Zero pro Vasco Vamos pro gram... Vai começar o segundo tempo Aqui no Moisés Lucarelli Rola a bola De um pra ponte Zero pro Vasco O Elton então entra no lugar Do Pimpão O Elton que é um dos artilheiros Dessa série B Ao lado de outros vários jogadores Como o Ricardo Xavier E o Edivaldo Que marcou um ontem Olha a ponte Fernando Pras Belíssima defesa do Pras É escanteio Pra macaca E vai pintar um cartão amarelo Mas já Mas nem rolou a bola Direito nesse segundo tempo E mais um cartão amarelo Paulo Sérgio Não vai cobrar Se esse escanteio E aí o Ferreira diz Se ele conseguiu detectar Se foi por reclamação Porque eu sinceramente Daqui não vi nada Mas de qualquer forma Mais um cartão amarelo Pro Vasco Escanteio cobrado Muito forte Fica tranquilo Aqui do outro lado O amarelo O amarelo foi pela falta Confirmando a alteração Você tá vendo aí O Elton No lugar do Rodrigo Pimpão Danilo Neco Voltou com desconforto Ali no pé direito Por isso O técnico Wanderlei Pava Pediu ao Lins Atacante número 17 Que faz aqui um aquecimento E está aqui fazendo um aquecimento Digamos Moderado Aquele aquecimento provisório Né Sérgio Se acontecer alguma coisa Com o Danilo Neco O Lins Já tá preparado Mas seria um grande desfoco Para a ponte Pelo menos No jogo de hoje Pelo menos A ponte Ia perder muito A sua movimentação Aqui A frente da defesa Do Vasco Paulo Sérgio Fuma a Gale Gira o jogo Vasco Tentou o toque Pelo meio O Gadelha Ficou no chão Uma disputa Com Carlos Alberto A torcida reclama O árbitro mandou seguir E aí o Newton E mais uma falta Nós temos Dois minutos De segundo tempo De bola Em jogo Um e meio Com certeza Foi com ela parada É impressionante Vai continuar assim A exemplo do que foi Primeiro tempo O jogo vai ser decidido Nas bolas paradas Né Sérgio Na maioria das vezes Agora o que a ponte Pretende com isso É parar a jogada Do Vasco mesmo Para que ele não dê Andamento E não aconteça Algum perigo Ali dentro da sua área Aí o Elton Paulo Sérgio Tem mais atrás O Newton Busca o ângulo Para o cruzamento O toque atrás Corta o dedo Retoma O Vasco Boa jogada Individual Gilson Tirou bem agora O Aloysio E o Gilson Ficou com ela Faz o corte E o Pará Carlos Alberto Mais uma falta Aí o Carlos Alberto Isso vai irritando o torcedor Que comparece em bom número Nesta tarde aqui no Moisés Lucarelli Danilo Neco Tinga Falta Agora nenhuma dúvida Chegou atropelando O Elton Quase quatro Desse segundo tempo Um para a ponte Zero para o Vasco Toque de mão Do Elton Os jogadores da ponte Estão fazendo uma pressão Para ver se pinta o cartão amarelo Para o Elton E nenhuma dúvida Ele já tirou do bolso Cartão amarelo Para o Elton Olha Sérgio Eu não quero dar uma diptoniza Não Mas dificilmente Nós vamos terminar Com 22 jogadores em campo Nesta tarde aqui É que as jogadas Não tem sido assim Jogadas violentas São jogadas para cartão amarelo Eu estou gostando até do jogo Porque não está havendo assim Uma simulação de falta Como tem acontecido No futebol brasileiro O jogador exagerar Se jogar E o juiz não tomar providência nenhuma Para coibir esse tipo De comportamento dos jogadores Aqui tem a falta Estão acontecendo Até porque o jogo de futebol Um contato direto Você sempre Às vezes faz falta Mas não são faltas violentas E que podem machucar Algum companheiro de profissão Daqui a pouco a ponte vai mudar Não dá mais para o Danilo Neco 11 Com um problema no joelho direito Sai Danilo Neco 11 na ponte Entra o número 17 Lins O Edson já tinha dito Que o Danilo Fez aquele famoso teste De vestiário Para ver se tinha condições Voltou Não deu nem 5 minutos Terceiro de segundo tempo Já vai embora o Neco Perde a ponte O seu principal jogador No primeiro tempo E vem aí o Lins Mas se ele já sentiu No vestiário Não teria nem que ter voltado Porque daí O Vanderlei Teria mais tempo Para preparar a substituição Conversar mais com os jogadores E fazer com que ele Entrasse no gramado Com aquecimento melhor Dezessete Corta o Jean Carlos Alberto Tenta o domínio Não conseguiu Sobra com o Vicente Quase 6 Desse segundo tempo De 1 para a ponte Zero para o Vasco Fernando Girou o Fernando Retomou o Evando E corta aqui atrás Mais uma vez O Dezinho Está firme No sistema defensivo A ponte Vasco está tendo dificuldade Para entrar Mais um lateral Elton Na esquerda Para o Pará Amaral Recomeça o Vasco Com o Jean Errou o Jean Na saída de bola Olha o contra-ataque Da ponte Lins Deu nas costas Do Tingo O Vasco Tem que ficar esperto Nessa saída de bola Porque a ponte Está armadinha Para esse contra-ataque Sérgio Porque na minha Maneira de ver O Newton Está se omitindo Do jogo Muitas vezes Não marca Não desce Com rapidez Para fazer uma cobertura Ali pelo meio A jogada foi pela lateral Tudo bem Mas ele tem sido Um jogador Que não tem participado Assim Constantemente Do jogo Até pode ser Que daqui a pouco Ele chegue E arremate De meia distância E empate o jogo Isso acontece no futebol Mas rendendo o suficiente Para ajudar o Vasco Ele não está rendendo Se manda na direita O Dedê E é só a lateral Para a ponte preta Alessandro O Danilo Neck No banco da ponte Com o gelo E no joelho Sentindo muitas dores Chora muito Sendo consolado Pelas reservas Da ponte Os outros E a falta Em cima Do zagueiro Do Vasco A falta Em cima Do Amaral Chegou realmente Empurrando Você está revendo Aí no replay O Lins Que acabou De entrar Já movimentou Fernando Brás Aqui atrás Domino Jean Ele faz o corte O árbitro Bom cruzamento Bom cruzamento Corta o Fernando Pega sobra O Danilo Portugal Lá na esquerda Vicente Tiro de meta Para o Vasco E a bola A bola retoma Fica mais uma vez Na sobra Com o Fernando Brás Newton Toque no meio Com o Fumagalli Paulo Sérgio Já se apresenta O lateral Do Vasco Aí o Fumagalli Gira para cima Da marcação Do Gadelha Apertou O Danilo E o árbitro Entendeu Que o último Toque Foi do jogador Do Vasco Lateral Para a ponte Erra na saída De bola A ponte E o Vasco Mais uma vez Sai para o jogo Carlos Alberto Boa abertura Na esquerda Com o Pará O Vasco Se manda Pelo meio Tinho Elton A zaga Conseguiu cortar Lins Tem que ter Na jogada Individual Lins Levando Vai apertar Aqui essa saída De bola O Fernando Teve dificuldade Para o domínio O Amaral Chegou para socorrer Proposta da ponte É clara Como já frisou Sérgio Brigou bem Agora o Elton Mas é só Tiro de meta Para a ponte Tiro de meta Já cobrado Lins Bom Toque no meio Com o Danilo Portugal Foi bem no corte O Newton Aí o Elton Se manda O Newton Tem espaço Vai embora O volante Do Vasco Carlos Alberto Para a chegada Do Pará Ele teve que dividir A bola acabou saindo Está certo O árbitro A bola realmente saiu E a lateral Para o Vasco Carlos Alberto Está marcada A falta Ele vai pintar Mais um cartão Amarelo E o Apio Mostra Pela sequência Pelo conjunto Da obra Vamos dizer assim Cartão amarelo Para o Deda Estava pendurado Está fora do jogo Contra o Campinas O sol está bem Na cara Do Gilson Só que está batendo Forte Nesse momento Aqui em Campinas O Gilson Pede para a barreira Um pouco mais Para o lado Vem a cobrança De falta Do Paulo Sérgio E a defesa Afastou Fuma a gale Vem o levantamento O jogador da ponte Acabou cortando Se precipitou E é escanteio Para o Vasco Deu escanteio de graça Porque não tinha ninguém Nas costas dele Por isso que ele reclama Agora Dizendo que Faltou alguém falar Paulo Sérgio Faz o levantamento O Tinga Corta no primeiro pau Tenta puxar O contra-ataque O Lins E mais uma vez Está marcada a falta Eduardo A ponte preta Tem aproximadamente 40 jogadores E assim que a equipe Ficar livre De qualquer possibilidade De rebaixamento O chamado Trem da alegria Vai passar por aqui E muita gente Vai embora Pelo nosso lado direito Aqui né Corta aqui atrás O Amaral É mas realmente Deixa eu ver Se é ataque da ponte Eu estou me referindo Ao trem que passa Pelo nosso lado direito Exato Deu vagão cheio É um plantel Com 40 jogadores Fica até difícil Para o treinador Trabalhar Mas o Sérgio Vai falar já já Deixa eu ver Esse ataque da ponte Aqui com o Gadelha Ele tentou tirar O cruzamento O Fernando cortou O Tinga Fica com o rebote Se entendeu bem Com o Gadelha Deu certo a jogada Vem o cruzamento O Fernando corta O Evandro Acabou cometendo a falta E o Hábrido Deu a lei da vantagem Tenta puxar O contra-ataque Então o Vasco Busca a resposta Carlos Alberto Toca mais à frente Com o Newton Muito forte Facilitou o corte Amaral Deu de graça Nos pés do Gadelha Olha o Vicente Está livre Livre aqui na direita O Lins O Vicente resolveu Arriscar E ela vai sobre O gol do Fernando Pras PFC 100% Futebol Foi fominha agora O Vicente Hein Sérgio Foi egoísta Não jogou para a equipe Quis fazer um arremate De longe Um jogador da ponte Se aproximou Vindo de trás Teria que ser lançado E não foi Sai para o jogo A macaca O jogo fica lá E cá Fica mais aberto O jogo nesse segundo tempo O Vasco se manda E a ponte responde No contra-ataque O Lins E o Amaral O último toque do Tinga É só tiro de meta Edu É só tiro de meta Para o Vasco Diga Sérgio Já passou da hora Do Dorival Júnior Tentar modificar O Vasco Na maneira de jogar O Vasco está aceitando O jogo Da ponte preta Vai você Aí o Paulo Sérgio Vem o cruzamento Corta o Jean Mais um lateral Para o Vasco Mais um lateral Para o Vasco Desenvolvimento O Carlos Alberto Pediu bola E recebeu o Elton Paulo Sérgio Vem o levantamento O Gilson Estava acompanhando De repente Resolveu dar um tapa Nela E é lateral Para o Vasco Jogada estranha O Gilson mudou de ideia No meio do caminho E deu esse lateral De graça Para o Vasco E agora O Amaral Quase que ele joga Lá na arquibancada Onde estão Alguns torcedores Da ponte Eduardo Diga Ferreira A insatisfação maior Do Dorival É com arbitragem Agora há pouco Ele virou aqui Para trás Para o banco De reservas E disse Daqui a pouco O cara dá um abraço No Aloysio E beija ele De tanto que agarram Ele dentro da área Dá para tudo isso Sérgio? Com beijos e abraços? Eu aqui de cima Não estou vendo nada disso Estou vendo o Aloysio Muito parado Como a grande maioria Do time do Vasco Está aceitando Está dando espaço Para a Ponte Preta jogar O Aloysio não sai Muito para receber Uma bola Então É aquilo que eu falei Acho que está na hora Do Vasco Podificar A sua maneira De jogar Alguém que possa Mexer aí Nesse meio de campo Dar um pouco mais De velocidade Para chegar ao ataque Porque o Vasco Precisa agora De um resultado Elton e Jean Melhor com o zagueiro Da ponte E a lateral Para o Vasco É aí Vamos chegando já Dezoito Dezoito minutos Dezoito minutos Desse segundo tempo A ponte segue vencendo E o torcedor Aqui nas numeradas Olha o cruzamento O Gadelha ficou com ela Do outro lado O torcedor está dando O Vanderlei conhece a característica De cada um dos seus jogadores E pode modificar a equipe No banco Como volante Só tem o William Favone Que é o número 14 Para Se manda o Vasco Tentativa lá na direita Com o Paulo Sérgio Acompanha o Vicente Lateral para a ponte Levando com o Paulo Sérgio Aí o Vicente Vem o cruzamento Olha o Lins Olha o gol contra Jogada estranha Agora do Amaral É esse canteio Para a ponte E vai mudar o Vasco Olha como pegou errado Toda a vida nela O Amaral Quase que ele joga Para dentro do gol E trai O Fernando Pras Vem aí o William Favone Na ponte 14 Canteio cobrado Pelo Gadelha O Fernando furou E o Fumagalho Ficou com a sobra Vamos ver Daqui a pouquinho Conferir se o O Vanderlei Paiva Atendeu A solicitação Do torcedor Que diz que o O Danilo Portugal não Aguentava mais Porque o William Favone Vem aí Já já o O Edson Confirma O Vasco Vai mexer também E o Hapiro Parou e marcou a falta E essa vai levar Perigo E vem cartão Amarelo Vai ser expulso De An Está expulso De An A jogada na velocidade Do Aloysio Ele foi Literalmente Para matar o lance Agora vai entrar na ponte O Marrom Que é zagueiro Número 13 E com isso O Vanderlei Paiva Vai ser obrigado A trocar A alteração Já que a ponte Fica com 10 Está expulso O Jean E o treinador Do Vasco Também tem que agir Da mesma maneira Ele tem que mudar Vai mudar a substituição Porque com uma ponte Abriu mão De alguém lá no ataque Vai sobrar espaço Para o Vasco jogar Saiu o Tinga Número 8 Saiu o Tinga O jogador do meio campo Vem O 13 Marrom Falta para o Vasco Falta perigosa Fica o Newton O Paulo Sérgio E o Pará O Abriu está esperando o que? Está esperando o Tinga sair Porque o Tinga ainda não tinha saído de campo O Tinga vai embora Vem o 13 Marrom E continua uma conferência Lá na entrada Da área da ponte O Dorival Júnior Estava reclamando Aqui Que o Tinga Já tinha cartão amarelo E ele demorou para sair Essa reclamação É O Abriu Se fosse um pouco mais enérgico Fez aquela famosa cera E o cartão Portanto o Marrom Já começa bem no jogo Ele já começa o jogo Com cartão amarelo Porque ele entrou antes que o Tinga sair Isso O Marrom entrou antes Antes do Tinga sair Por isso tomou cartão O Tinga ficou enrolando O Marrom estava com pressa de ir para campo Tomou o cartão amarelo Cobre o Paulo Sérgio No centro do gol Gilson Despaixa o goleiro da ponte Lateral para o Vasco Está aí confirmada a alteração Está aí confirmada a alteração Entre o 13 Marrom Sai o 8 Tinga Depois dessa expulsão do Gia Agora o que muda na partida Com a expulsão do Gia Muda que a equipe da ponte O treinador da ponte teve que recompor a sua defesa E tirou um jogador de frente Com isso o Vasco tem que fazer uma modificação diferente Alguém Substituir Alguém de trás Por alguém de frente Para você ter Fortalecer o ataque Para buscar o empate E mais uma falta Para o Vasco Esclarecer Esclarecer aqui Aquela hora que o Favone ia entrar Eu perguntei aqui para o doutor O Tinga ia sair mesmo Porque já tinha amarelo Aí então O Vanderlei Paiva Depois da expulsão Resolveu trocar A alteração Colocar o Marrom Que tem características Mais defensivas Mudou só quem entra E o Favone voltou para o banco Falta cobrada O Gilson não achou nada O Bandeira já estava marcando impedimento Agora o Gilson fica no chão O jogo está parado Eduardo O choque do Gilson Diga Ferreira Olha O Dorival Júnior Chamou o 46 O Hernani E ele ia tirar o Pará Ele agora Desistiu dessa alteração Chamou o Alain Camisa 35 Vai fazer uma nova modificação É importante então aí o Alain Já já no time do Vasco O Carlos Carlos Ferreira Sim O Alain É um jogador mais de frente O Alain é meio campo É um volante que sai para o jogo Vai liberar um pouco mais o Carlos Alberto Para chegar lá na frente Essa é a maneira que o Vasco Deveria De atuar Porque o Carlos Alberto Um jogador de mais habilidade Lá na frente Como os jogadores da ponte Têm feito faltas Em cima de faltas Ele pode receber uma falta lá Com a sua habilidade Vai sair o Amaral Camisa número 5 Para a entrada do Alain 35 O Alain é um volante Formado nas categorias de base Do Vasco Jogava como volante Na base Fazendo muitos gols Nesse time do Vasco Agora ele tem atuado Um pouco mais a frente Como um meia Mas pelo que eu entendi Ele trocou 6 por meia dúzia Então hein Ferreira Olha o Alain é um jogador Que tem uma qualidade maior No passe Na saída de bola E eu acho que é isso Que ele quer agregar ao time Bom Jogo reiniciado Aqui no Moisés Lucarelli Segue 1 para a ponte 0 para o Vasco E logo logo Dorival Júnior Vai poder contar de volta Com o Alex Teixeira Que era um dos destaques Desta campanha do Vasco Na Série B E que está servindo A seleção brasileira Sub-20 Lá no Mundial do Egito Errou agora a ponte Na saída de bola Com o Vicente Olha o Elton Na entrada da área Só acompanhou o Gilson É tiro de meta Para a ponte PFC 100% Futebol O Dorival até dizia Durante esta semana Sérgio Que ele espera Ansiosamente A volta do Alex Teixeira Para poder dividir O setor de criação Do Vasco Com o Carlos Alberto Que ele entende Que o Carlos Alberto Está facilitando muito Para os adversários Porque ficam na marcação Individual com o Carlos Alberto E aí o Vasco Não consegue criar Então ele espera ansiosamente A volta do Alex Teixeira Mas um jogador Como o Carlos Alberto Experiente Que já passou por várias equipes Que já jogou fora do Brasil Tem que saber sair da marcação Para facilitar o teu jogo E a ponte vai alterar mais uma vez Agora sim Parece que vem o William Favone Vai tirar o centroavante Número 9 Evando Para a entrada do 14 William Favone Vai embora daqui a pouquinho Então o autor do único gol Até aqui da partida O Evando E vai trancar de vez Então o Vanderlei Paiva Já já o Sérgio fala Deixa eu ver esse ataque do Vasco Newton Carlos Alberto O Pará está bem deslocado Aqui na esquerda Ele tentou fazer o pivô Com a Luísa Sai jogando o Dedê Meio na fogueira Sobrou Deu certo Com o Inns O Pará está bem deslocado A bola não sai Então fica difícil Para o Favone Poder entrar Fernando Se manda O zagueiro do Vasco O Magali Na fogueira Com o Fernando Paulo Sérgio Gira o jogo O Vasco Já que agora Tem um homem a mais Tentando achar Esse homem a mais livre Vai girando o Vasco Carlos Alberto Na jogada individual Para cima do Gadelha Vem o cruzamento A bola passou Por todo mundo Os jogadores do Vasco Estão pedindo Um pênalti O Bandeira Está indo Lá para a linha de fundo Vai conversar Com o árbitro O Ivan Carlos Bom Auxiliar Número 2 Vamos rever a jogada O Carlos Alberto Centra O Artro Dá o cartão amarelo Para o Dezinho E agora Auxiliado pelo Ivan Carlos Bom Estamos vendo Estamos vendo agora A jogada por trás O Artro pegou E marcou o pênalti Sérgio Lance Muito polêmico O jogador do Vasco Estava atrás Do jogador da portuguesa Do zagueiro da portuguesa Evidentemente Daqui O pênalti Não existiu Ele inventou Esse pênalti Fora isso A Ponte Preta Já não tinha Mais um poder Ofensivo E estava Se submetendo A jogada Do Vasco Mas com certeza Não foi pênalti A auxiliar Pelo bandeira O Ivan Carlos Bom O Edivaldo Elias da Silva Marcou o pênalti O Vasco tem a chance Do embate Carlos Alberto Toma uma longa distância Para a cobrança Do pênalti Partiu Carlos Alberto Gol Do Vasco Carlos Alberto Trinta minutos Desse segundo tempo Goleiro de um lado Bola do outro E o Vasco empata No Moisés Lucarelli Sérgio Agora ele quis compensar O gol que ele anulou Aqui Do Vasco Nesse pênalti Agora A Ponte Corre o risco De sofrer a virada Porque tem um homem A menos Está jogando Recuado Para segurar Porque o Vasco Está melhor E pode sofrer No segundo gol Tudo igual Em Campinas Um para a ponte Um também Para o Vasco Carlos Alberto Empata Aqui em Campinas E o Dezinho Também tomou o terceiro Catão Amarelo Também está fora Da partida Contra o Campinas Vai ter problemas Na próxima partida O Vanderlei Paiva Perde a sua dupla De zaga Eduardo O Jean Tinha sido expulso E agora o Dezinho Tomou o terceiro Vamos rever Agora por um outro ângulo A jogada O Vasco desce Lá na direita Carlos Alberto Faz o toque Mais atrás Aí o Pará Se manda o Vasco Vem o cruzamento Passou por todo mundo O Vicente Acompanha E a ponte E a ponte sai Mas sai jogando errado Retoma o Aloysio Aí o Pará Carlos Alberto Para livre aqui na esquerda Para livre aqui na esquerda Vem o Vasco O William Favone Na trombada É só tiro É só tiro de meta Para a ponte preta PFC 100% Futebol Aí o Carlos Alberto Autor do gol de empate Do Vasco A gente reviu a jogada Por um outro ângulo Sérgio Você continua com a mesma opinião? É Eu acho que não foi Pênalti Porque ele não tinha possibilidade De tocar na bola O jogador da ponte preta E estava Numa posição melhor E ele se jogou O Vasco desce E aí o Jean O Jean Com o Gadelha E o lateral para o Vasco O Vasco vai mexer Exatamente Entra o camisa 46 Hernani Para a entrada Para a saída Do camisa 42 Pará E com relação A este gol Do Carlos Alberto Foi o sexto dele De pênalti Na temporada O sétimo gol Dele neste campeonato Brasileiro Da série B E um gol importantíssimo Foi o centésimo gol Do Vasco no ano Aí o Vasco toca a bola Newton Hernani Aloysio Aluísio Lá na direita Se manda o Vasco Paulo Sérgio Vem o cruzamento Passou por todo mundo O Gilson acompanhou É tiro de meta Para a ponte preta Vamos ver de novo Por um outro ângulo Vem o cruzamento Do Carlos Alberto Olha o Dezinho Ele coloca a mão No peito Não Para mim Eu acho que ele quis Dar o pênalti Porque o jogador Da ponte preta Levantou o braço E não tocou na bola Porque ali não foi falta Na minha maneira de ver Não foi falta Não foi pênalti Lance polêmico Vamos de novo agora Por um outro ângulo O jogador do Vasco Atrás da bola O jogador da ponte preta Na frente Só fechou o corpo Para a bola passar E evidentemente Que não houve pênalti nenhum De qualquer forma Os torcedores da ponte Ficaram muito irritados Aqui no Moisés Lucarelli Com a marcação desse pênalti E é só bom salientar Quem marcou o pênalti Foi o auxiliar número 2 O Ivan Carlos Bom Ele que foi para a linha de fundo E caracterizou para o árbitro Que havia acontecido O pênalti E agora vai pintar Mais um cartão amarelo Para o Vicente O Vicente Vicente toma cartão amarelo Fica quente O final do jogo Aqui em Campinas Edu Quando você distribui Cartão amarelo No início do jogo A esmo O que acontece No segundo tempo É isso Todo jogador Fica pendurado E não pode fazer uma falta E aí vai ser expulso Expulsou o Dorival agora Tudo bem Ele não joga Dorival não joga Mas ali A ponte perdeu Na contusão Do jogador E aí a ponte perdeu muito O Vasco toca A bola Está expulso Dorival Júnior E agora o auxiliar Número 2 Lá que auxiliou Na marcação Do pênalti Pegou esse impedimento Que não estava Nós estamos revendo aqui Que não estava impedido 37 do segundo tempo Dorival Júnior Vai saindo Está expulso O treinador do Vasco E agora o goleiro Thiago Que fica com o rádio comunicador Porque o Ivan Izzo Que é o auxiliar técnico Da equipe do Vasco Da Gama Passa as informações Lá de cima E o preparador físico Celso Rezende Que comanda a equipe Aqui embaixo O Fernando Fica no chão O jogo mais uma vez Está parado E acho que vai pintar Mais um cartão Mais um cartão amarelo Agora para o Lins E o Dorival Júnior Só agora Ele vai realmente Saindo de campo Carlos Alberto Quase 38 Nesse segundo tempo Tudo igual Um a um Paulo Sérgio Com Carlos Alberto Toque atrás Recomeça o Vasco Aí o Elton Na dividida Acabou perdendo É só lateral Para a ponte PFC 100% Futebol Parece estar perdido Agora Literalmente O Edivaldo Elias da Silva Cada falta É um cartão amarelo Só para a ponte Penta São nove cartões amarelos As últimas Três jogadas Que resultaram Em falta Foram três cartões amarelos Impressionante Hein Sérgio Ele quer equilibrar O cartão amarelo Porque está pesado Para ele Errou muito No jogo E agora ele quer Fazer média Do lado do Vasco Este foi o quinto Cartão amarelo Para os zagueiros de ano E a bola acabou saindo É lateral Para a ponte Vem o cruzamento E a torcida Aqui em Campinas Você ouve ao fundo A ameaça Quebrar o vidro Bem em frente Aqui a nossa cabine Está revoltado Os torcedores Da ponte preta Ele está achando Que nós aqui Estamos jogando É Nós não estamos Tendo participação Nenhuma No resultado Nós estamos Nós estamos Apenas comentando O que a gente vê A favor De quem quer que seja Aqui tem que ser Imparcial O que nós estamos Tentando fazer o possível Para sempre Vem o escanteio Cobrado na rede Pelo lado de fora É só tiro de meta Para o Vasco Impressionante Como o torcedor Ele não aprende Né Sérgio Porque isso Não leva a nada Pode prejudicar O seu próprio clube O estádio Pode ser interditado Ou seja Isso só prejudicaria A ponte preta E ele Tenta extravasar De alguma forma A raiva dele Da vida A raiva dele Durante o jogo De futebol Com o juiz Porque o juiz Ele Ele fez uma marcação De um pênalti Que não existiu Agora ninguém Fora Das quatro linhas Tem Nenhuma responsabilidade Sobre o que o juiz Faz E tem um jogador Do Vasco Agora que está No chão O William Favone Também tomou cartão amarelo Viu Eduardo Mais um cartão amarelo Portanto Do Favone Aí o Elton Faz a abertura Na esquerda Com o Hernani É escanteio Para o Vasco Quase 42 Desse segundo tempo Tudo igual Um a um Voltou o Carlos Alberto Está de volta O Carlos Alberto Se prepara Para a cobrança O Hernani Vem o levantamento E o Dezinho Corta E o Atro Marcou a falta Do Danilo Portugal Bom Sérgio Vamos chegando Ao finalzinho Desse tumultuado Jogo aqui em Campinas Um para a Ponte Um também para o Vasco Mas acredito Que o jogo Ainda está aberto Com tudo isso Que aconteceu Extra jogo Com problema de juiz Esse negócio todo Eu acho que O jogo foi equilibrado Houve melhores momentos Da Ponte Preta Quando o 1 a 0 Não soube aproveitar E matar o jogo Porque tinha um time melhor Na ocasião Não soube fazer isso Depois com a expulsão Do jogador da Ponte Com a substituição Do jogador Danilo Neto Neto A Ponte Preta Se enfraqueceu O Vasco A partida aí Foi melhor Chegou ao gol De empate E agora Nesse restante De jogo A Ponte Preta Tem que tomar muito cuidado Tem que reter um pouco Essa posse de bola Para não deixar Que o Vasco jogue Não dá mais Para o Carlos Alberto Ele pediu substituição É Vai embora o Carlos Alberto Está mancando Você vê ao fundo Aí no vídeo Como está mancando O Carlos Alberto Mas de qualquer forma O Vasco Já fez as três alterações Ou seja Vai para o sacrifício Por isso ele fica em campo Nesse final de jogo O Carlos Alberto Porque o Vasco Não tem direito Mais A mexer Já fez as três alterações Entrou o Alain O Elton O Dedê Corta aqui atrás E o Hernani Eduardo Oi Ferreira O próprio Carlos Alberto Cometeu aqui Um engano Que eu acabei seguindo Porque ele virou Para o banco de reservas Esquecendo que o Vasco Já tinha feito Essa substituição As três substituições E pediu alteração Lateral para o Vasco O Hernani Vai jogar lá na área E a zaga da ponte Corta E começa a ventar Forte Aqui agora em Campinas Lins Olha o contra-ataque Da ponte Tem o Vicente De um lado O Gadelha Do outro O Lins foi Na jogada individual E o árbitro Está marcando a falta E se for o Fernando Ou o Jean Está na rua Porque os dois Zagueiros do Vasco Já tem cartão Mas ele deu para o Newton Ele deu para o Newton Exatamente Newton Camisa 6 É a falta por trás Conseguimos ver agora Aqui no replay Que realmente Quem fez a falta Foi o Newton Apesar de ter mais Outros dois jogadores Do Vasco Correndo em direção A bola E o Newton acabou Na sequência Da falta Ele acabou pisando Na cabeça Do jogador Da ponte Do Lins Deixa só A gente ver Essa cobrança De falta E a gente Compromete Em slow motion Compromete Passou um pouquinho Passou um pouquinho De lado Mas o jogador Aproveita Para fazer aquilo Que sempre faz Cobrança de falta Cobrou bem aberto Olha Travou o Fernando Salva mais uma vez Salva mais uma vez Aluísio Passou Passou um pouquinho Passou pelo Elton Para o Fernando Para trás Empatou de pênalti O gol da ponte Com todo respeito Quando se é É pênalti Mas pô Foi notório E todo mundo E todo mundo viu Que não foi pênalti Bem pela luta Até o final Conseguimos um ponto Importante Para terça-feira Nós temos que fazer O nosso compromisso Dentro de casa Se nós Não conseguirmos A vitória Fora de casa Conseguir um ponto Dentro de casa Fazer o nosso Trabalho Vencer Com certeza Nós vamos botar o Vasco Na primeira divisão Obrigado Aluísio Edson Danilo Portugal Falar o que Disse o jogo Danilo Primeiro Começamos muito bem O jogo Até fazer o gol Fizemos o gol Recuamos Demais Para uma equipe Que tem qualidade Que tem qualidade